Vamos pegar a pista aqui Esse carro eu já fiz uma viagem com ele Viagem curta Já fiz uma média de consumo Esse carro tá andando no álcool E olha o que é água moço Virou um rio aqui Deixa eu sair daqui Tem um caminhão, tem um cara parado Me lasquei aqui Olha o que é água ali Moço Olha lá, ele já acendeu a luz do óleo Ele dá aquele sinalzinho ali Dá a pita E dá aquele sinalzinho ali Rapaz, é água Essa água aqui lá em São Carlos Alaga tudo, olha ali E já tá chovendo lá em São Carlos Porque eu vi no Facebook Esse carro aqui eu fiz uma viagem com ele Uma viagem curta E... Ele fez uma média Andando a 120 100, 120 Ele fez uma média de 7,5 Com álcool O que pra mim é excelente Porque o Corsa 1,4 Turbinado Fazia essa média 8, 7,5 8 Andando nos mesmos 120 Deixa eu ir logo Esse cara vai querer entrar pra cá Então É um carro que de consumo Cara, que legal Eu não vou parar o vídeo Eu vou postar esse vídeo Pra vocês verem o que deu Não tava chovendo quando eu saí de casa Tava um tempinho meio feio Mas não tava chovendo E olha o que nós estamos encarando Aqui Um temporal Um temporal mesmo Daquele que você não consegue ver aqui Tudo bem Eu tô vendo Mas como vocês podem ver A visibilidade bem reduzida Então pessoal É É um carro que tá econômico O tanque dele Deve ser 65 litros Porque eu já coloquei 30 litros Ele marca certinho no meio Então Esses 65 litros aí Você vai ter uma autonomia de 450 500 km Dependendo do jeito que você andar Quer dizer Não é ruim Pra um carro V6 A álcool Apesar dele ser o V6 Mas Não tem uma cilindrada muito alta Né Então Ele é um câmbio Que não é curto Tá Ele é um câmbio longo Porém Em velocidade de cruzeiro Aqui 100 110 Ele anda a uma velocidade Ele anda numa rotação alta O motor aqui Ele anda pra mais de 3 mil giros A 110 O pessoal para muito Isso não é bom Ficar parado em acostamento Tá vendo O pessoal para Quando começa a chover Isso não é bom Não é um bom sinal Você mantém a distância segura É Liga né Os faróis Vai com uma Vai com mais Cuidado E consegue a viagem Né Eu tô conseguindo enxergar Então O parar Não é uma boa opção Continua aí Numa velocidade reduzida Com cuidado Mas continua Né Oito ali O que ela agou no meio Olha Um rio ali Então é o seguinte pessoal Esse era o vídeo Que eu queria fazer pra vocês Agora eu vou seguir nessa chuva Né Até lá E vou gravar pra vocês Mas Esse era o meu carro Esse é o meu carrinho Vocês podem ver Ela tá ali Miniatura E deu um bom trabalhinho Aqui Praticamente Três meses De trabalho É E hoje Eu posso dizer Que o carro está Num Num estágio Final Aqui De Praticamente Concluindo o projeto Olha lá Todo mundo parado É um carro 95 95 ou 96 Se não me engano Ele é 95 Ano 96 Tem um cara parando ali Esse que é o problema Tem que parar Tem um parado No encostamento Todo mundo parando Então assim É um carro Antigo Porém Que não deixa De ser um carro Que tem a sua tecnologia Bem próximo Aí Dos carros nacionais Atuais Vai Sem exagero Deu uma clareada E vim embora Ele é um carro Que não tem problema De aquecimento Mas comigo Como ele estourou As mangueiras Ele estourou Duas mangueiras Muito ressecadas E tem umas mangueiras Que passam por baixo Da polia do virabrequim É um tubo de metal Esse tubo de metal Estava todo Todo podre Então Isso tudo foi me dando problema Conforme eu for utilizando o carro E aí Eu fui removendo Todas essas partes Então ele virou um AP Ele está com um motor Duas mangueiras Uma que entra E uma que sai do radiador E as duas mangueiras Que vão para o reservatório Né Uma mangueirinha mais fininha Que vai para o reservatório De expansão E a mangueira Um pouco mais grossa Que vai na parte de baixo Do reservatório de expansão Só São essas quatro mangueiras Parte do aquecimento Eu retirei Tudo que era Passível de dar problema Foi retirado Então o carro não tem O ar quente Apesar de que Mesmo quando a mangueira Estava ligada O ar quente Já não funcionava Eu fiz o teste O ar condicionado Que eu retirei Está guardado Tem tudo certinho Bonitinho Não tem Olha lá Aí o cara Ele para no meio Da rodovia E liga o pisca-alerta Está vendo Ele diminui a velocidade E liga o pisca-alerta Não se liga a pisca-alerta No meio da rodovia Você anda Está com dificuldade Para Vai num posto de gasolina Não para no acostamento Mas está com dificuldade Para num posto de gasolina Tem um posto de gasolina na frente Agora não A pessoa vem E liga o pisca-alerta Acho que não é para tanto Mas caiu água Saiu muita água E nesse caso Nesse trecho de rodovia Aqui de São Carlos É 90 por hora aqui E o que que normalmente acontece O pessoal da cidade Usa muito a rodovia Como marginal Então para se deslocar De um bairro ao centro Ou de um bairro ao outro O pessoal utiliza Muita rodovia E nesse utilizar a rodovia Saem muitas pessoas Na rodovia Que não tem preparo As pessoas que não estão acostumadas A dirigir em rodovia E dá muito acidente Nesse trecho E a grande maioria Dos acidentes Quando você vai ver São pessoas Motoristas São Carlos Entendeu? Que normalmente Se envolvem nesses acidentes Por causa desse problema Por causa desse problema Ali atrás Tinha uma entrada De um bairro A gente está cortando Aqui esse trecho de rodovia Tem uns 5 km Que liga Aquele bairro A entrada principal da cidade Então é bem complicado Por isso Mas eu vou continuar gravando Para vocês aqui O meu caminho Até chegar ali na frente Olha lá Estrada livre Eu costumo tomar um pouco mais cuidado Na parte de baixo Mas essas drenagens aqui Elas normalmente são bem feitas As drenagens Da rodovia Então não costuma ter poça d'água Nas baixadas Mas é a única coisa Que você precisa tomar mais cuidado Quando chove muito assim É a questão da Do alagamentinho Que forma nas baixadas Apesar de que lá em cima Perto da polícia rodoviária Tem um trecho ali Que alaga no alto e no plano Por falta de escoamento também Eu já Preciso ter um vídeo No meu canal de moto Eu fui sair para a rodovia E estava um trecho alagado Tinha mais de 40 centímetros de água E aí eu quase caí Eu vinha vindo a 70, 80 por hora Se você pegar de moto 40 centímetros de água E 30 centímetros de água É um absurdo E o cara da Porto Seguro vai embora Do guincho Vou dar mais uma variada aqui para vocês O som desse carro é espetacular Ele tem, ó Levantou a água aí Tá vendo? Aí você segura o Segura o volante E vai Como ele abriu aí o caminho para a água Eu acabei passando E não peguei tanta água Mas o som desse carro é espetacular Ó, curte aí Aqui tem uma subidinha Ele tá bem frio, ó Porque eu tirei a válvula termostática Ele não esquentou E o carro é álcool, né? Então ele sente um pouquinho Essa questão Quanto que tá a temperatura aqui? Olha lá 62 graus de temperatura Dá uma olhada Quer dizer O carro tá frio, frio, frio Sem varva termostática Olha lá O cara liga o pisca-alerta Pisca-alerta ligada É proibido Andar com o pisca-alerta ligada Olha lá Parou o trânsito Parou o trânsito Precaí, fi Precaí, fi Parou o trânsito, ó É nesse lugar aqui na frente Onde eu falei pra vocês Que tem um alagamento Eu, particularmente Não vou ficar aqui Eu vou sair daqui Nossa, que agora eu não consigo enxergar É, eu não vou conseguir sair não Melhor ficar aqui Mas o trecho O trecho que alaga É justamente esse aqui, ó Por falta de escoamento Na rodovia Uma carreta atravessada ali Vamos por enquanto por aqui Não, tá andando A carreta atravessou Porque ela foi pra lá Não Quebrou a carreta Parou no meio da rua Ah, ele tá Ligou a carreta Eu acho É ir pra lá Mas é Vamos embora É isso aí Ó, aqui E não tá alagado Foi o caminhão que parou ali, viu Falar pra você Milagre não aconteceu nada ali Pelo menos onde eu tava Não aconteceu Eu não sei pra trás Mas é meio que milagre Não aconteceu nada ali Porque vocês viram que O cara parou a carreta Parou o caminhão Na faixa da esquerda No meio do caminho Papel pra tu quando tem alagra Eu gosto muito desse painel Eu prefiro esse painel Com fundo preto Do que o painel Das RS E da S2 Que o fundo é branco Eu prefiro esse painel Com fundo preto Eu sinceramente É... Eu não gosto Do painel E do volante Da versão da RS2 Né Eu prefiro esse volante E esse painel E no caso da S2 Só trocaria mesmo o painel Pessoal, é o seguinte Eu vou entrar aqui Já tô entrando Já cheguei na cidade Ó a água Uhul Uhul Tem água E o cara de moto Atrás de mim Estou entrando aqui Pegamos virgos Sonhos e sol E eu vou cortar o vídeo Por aqui E muito obrigado Eu pego outro dia E faço um vídeo No claro No sol Pra vocês verem Os detalhes do carro Ok? Essa era a intenção Do vídeo hoje Mas de repente O tempo virou Virou esse aqui E aí não deu Mas fica pra vocês Aí a minha aventura De chuva Temporal Obrigadão galera Até os próximos vídeos Valeu